Testes de personalidade para descobrir a verdade sobre você. Eu sou a incrivelmente curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Oi galera, hoje é dia de testes de personalidade aqui no canal. Escolha A ou B de cada uma das perguntas. A seguir, some as respostas para no final você conhecer o resultado. Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva lá no Instagram da incrivelmente curiosa ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa. O link do Instagram está aqui na descrição. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo pra galera que adora jogos e enigmas. 11 perguntas para descobrir a verdade sobre você. Prontos? O que você preferiria? Morar num planeta livre de problemas ou dominar o mundo? Sair com a melhor pessoa que você conhece ou casar com o famoso que você admira? Alimentar os necessitados ou ter um sabre de luz? Encontrar o amor ou ganhar uma grande herança? Viver uma vida longa e tranquila ou viver uma vida curta e cheia de emoções? Ser a pessoa mais inteligente do planeta ou ser uma pessoa mundialmente famosa? Saber quando está sendo enganado ou estar rodeado só de pessoas honestas? Inventar a cura para todas as doenças ou ser imortal? Salvar animais em risco de extinção ou inventar a máquina do tempo? Ser chefe de uma família grande e unida ou ser chefe de uma grande corporação? Amar ou ser amado? Conheça agora o seu resultado Se você escolheu mais letras A do que letras B, você é uma pessoa autossuficiente que gosta de ajudar os outros É capaz de colocar os interesses dos outros acima dos seus Às vezes é necessário mostrar a firmeza de sua personalidade Se você escolheu mais letras B do que letras A, você é uma pessoa muito centrada e segura de si mesma Quando necessário, você sabe colocar seus interesses acima dos desejos alheios, mas sem machucar ninguém Como você cruza suas pernas? Você já parou para pensar que algumas atitudes simples do dia a dia podem dizer um pouco da nossa personalidade? E se eu te dissesse que uma simples cruzada de pernas revela algo sobre você? Então, faça o teste a seguir e descubra! Vamos começar? Veja estas duas maneiras Você costuma cruzar as pernas para a esquerda ou para a direita Maneira número 1 Se você cruza a perna esquerda por cima da direita, você é uma pessoa sensível e compassiva É do tipo que se preocupa muito com o bem-estar de todos Uma coisa que você não tolera são injustiças Você é uma pessoa que age mais com a emoção do que com a razão Ter um companheiro ou uma companheira ao seu lado que tenha muita afinidade com você é o que mais deseja na vida Maneira número 2 Se você cruza a perna direita por cima da esquerda, você é uma pessoa de grandes virtudes Sua principal característica é a sua sociabilidade e simpatia Você tem sede de viver intensamente Então, busca fazer algo novo a cada dia Nas festas com os amigos, você geralmente é o centro das atenções Você é uma pessoa que age mais com a razão do que com a emoção Tem uma aguçada intuição Porém, prefere pensar mais antes de agir Conseguir um ótimo trabalho e se dar bem na vida são as suas maiores ambições Maneira número 3 Se você cruza as pernas a depender do dia, isto é, não tem nenhuma preferência Você costuma se preocupar muito com a imagem que irá passar de si mesmo para as outras pessoas Tem muita positividade e todas as manhãs se levanta com um sorriso no rosto Sempre acredita que tudo ficará bem Como é cheio de energia, não hesita em fazer planos inovadores para alcançar seus objetivos Adora uma aventura Então galera, o que você achou dos testes de hoje? Deu certo ou não deu certo para você? Me conte nos comentários o seu resultado E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal Ative todas as notificações e com certeza receberá os vídeos assim que eles forem postados E se gostou do vídeo de hoje, deixe seu like e seu comentário e compartilhe com seus amigos e familiares Beijos galera e até o próximo vídeo